Pois é, já estamos aqui com todo o pessoal do CTG Aldeia dos Anjos que acabou de abrilhantar aqui o palco do nosso 31º Enarte e eu quero cumprimentá-los todos, olha, pela belíssima apresentação e também, claro, quero que vocês deem o boa tarde aí a todos os que nos assistem começando aqui pela cantora Boa tarde, com muita honra e alegria que mais uma vez o Aldeia dos Anjos e a Lúcia Brunelli vem aqui para mudar a história do Enarte Boa tarde também, Paulinho Boa tarde, boa tarde Estamos aqui mais uma vez abrilhantando o maior palco, né? O maior palco do Rio Grande e mundo afora pela internet, né? Espetáculo, né? Valorizando as pessoas da nossa casa, as coisas da gente, o Marco e a Carmen desde bem jovenzinhos lá, né? São bem jovens, né? São bem jovens, mas desde lá, desde juvenil lá no CTG Aldeia dos Anjos trabalhando, a Lúcia, nossa inspiração aqui, a nossa luz, né? Desde 1993 e a Manuela, que muito gatinhou lá pelos pelo chão do CTG Aldeia dos Anjos enquanto a Lúcia coreografava o nosso grupo hoje está aqui dançando com a gente é uma honra para nós o Aldeia dos Anjos tem sempre essa mensagem, né? Valorizar o que é da gente, o que é da casa e o que está bem pertinho da gente Bom, então, né? Meus cumprimentos também para a Lúcia Uma grande alegria estar novamente aqui nesse palco maravilhoso que é o maior cenário da nossa dança tradicional do Rio Grande do Sul e o grupo, nosso grupo, que está há tantos anos aqui sempre representando bem a dança tradicional, né? Hoje, com toda essa participação, meus queridos amigos, músicos, Mark e a Karen, dançando com a minha filha Manuela é muita emoção para nós Manuela, boa tarde Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês é um prazer dançar com esse grupo de novo mais uma vez, mais um ano Que legal, ó! E aos responsáveis pela escoreografia, pelas danças, né? Como é que está? Nós estamos muito emocionados, né? Em mais uma vez podermos estar aqui no palco sagrado do Enarte nós valorizamos muito esse festival embora tenhamos muitas atividades durante o ano o festival é muito importante para nós nós valorizamos muito estar aqui faz parte da nossa história então hoje nós estamos muito emocionados por estar aqui novamente pisando numa grande final Que bom! Marcos, otimista? Ah, sempre, né? Tem que estar sempre otimista pelo trabalho feito pela jornada construída até aqui e muito orgulhoso também Gostei muito, olha, vocês valorizando uma pessoa que está sempre muitos anos com o grupo, né? Além dela participar com vocês, coreógrafo e participar dançando, né? Conseguimos convencer a Lúcia a dançar conosco, né? Foram muitos e muitos anos insistindo esse ano o pessoal então eu digo assim, a geração essa geração da Aldeia dos Anjos teve realmente um privilégio a Lúcia pode dançar outras mas foi a primeira geração que dançou no palco do Enarte com a Lúcia Brunelli e que representa todas, né? Porque o Aldeia, ele... Todas as gerações estão aqui representadas, né? Nós temos 60 anos de história 40 anos lá desde o Femobral e todos estão representados por a geração atual porque o caminho foi construído aos poucos a escada foi construída degrau a degrau Eu até gostaria de fazer um adendo em relação ao que eu comentei há pouco sobre mudar a história do Enarte isso poderia parecer uma pretensão muito grande, né? Mas na verdade, então, eu prefiro dizer que o Aldeia dos Anjos mais uma vez vem engrandecer e abrilhantar esse que é o maior espetáculo da América Latina Esse ano com a composição da Cristiane Que legal! Vai lá, as iniciais da Lúcia Brunelli a composição, a letra da Cristiane Gomes É, o Aldeia faz isso também, né? Valoriza também os músicos sempre, né? Que fazem parte porque não adianta ter o pessoal da técnica ter a coreografia ter os belos dançarinos e não ter o pessoal da música, né? Verdade, isso é verdade A gente sempre tem com quem contar, né? Dentro do nosso grupo são pessoas que a gente valoriza muito tanto como pessoas e também o trabalho que eles contribuem É realmente uma grande família a gente assim se sente e é assim que a gente constrói nossos trabalhos todos Bom, eu sei que o Enarte não acabou pra vocês ainda, né? Que tem muito trabalho por aí mas a gente agradece a presença de vocês aqui e claro, né? Parabeniza e deseja boa sorte pra vocês, tá? Porque agora o resultado está nas mãos dos avaliadores, né? Tá bom? Então, mais uma vez vieram a brilhantar 11 vezes campeão e claro, né? Quem está aqui sempre almeja o título Tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês Pessoal, ó queremos mandar mais uns abraços aqui o pessoal que está lá no CTG Pousada do Sul em Querência o CTG que vai sediar o próximo nacional o Fenarte em julho do ano que vem Tá bom? Um abraço pro amigo Soli aí que está ligado aqui na TV Tradição Tá bom? E nós continuamos aí com imagens aí do nosso parque porque daqui um pouquinho voltamos com mais danças e vamos lá vamos lá